Você conhece a minha atuação parlamentar, o único deputado estadual que tem lutado pela nomeação de todos os aprovados e também a realização de novos concursos. Eu luto por você, pela sua dedicação, pelo seu esforço, que não depende de política, que não depende de indicação, de QI para entrar no serviço público. Depende unicamente do seu esforço, da sua dedicação. O único deputado que lutou para aumentar a idade do concurso da Guarda Municipal, também a altura e idade do concurso da Polícia Militar, cláusula de barreira, luto todos os dias. Você conhece essa luta pela nomeação dos aprovados na Polícia Militar, Polícia Civil, Iprev, Raged, Procon, Detran, todos os concursos do Estado do Maranhão. E acredito que dá para nomear todos os aprovados e também a realização de novos concursos. E é por isso que eu estou no projeto, apoiando meu candidato a governador, doutor Léo de Bonfim. Tem história de vida parecida com a minha, parecida com a sua. E eu acredito na nomeação dos aprovados em concursos e na realização de novos concursos públicos. Mas eu preciso de você para continuar lutando na Assembleia Legislativa. Humildemente, peço o seu voto limpo, o seu voto consciente, para continuar defendendo você na Assembleia Legislativa. Deputado de Coragem, deputado de Verdade, tem nome e número. É o Hélito do Curso, 21, 23. Continuaremos juntos. E o Maranhão tem jeito sim. O Hélito do Curso, é isso que enfim. Estamos juntos, governador. Eu estou com o Hélito do Curso, é 21, 23. Eu estou com o Hélito do Curso, é 21, 23.